Bom, galera, seguinte... Partiu! Tristeza aqui, mano, tentar, né? Uuuuh! Uou! Hahaha! Por que eu tô atirando esses bichos, mano? Alguém me fala. Ah, tá. Acho que eu atirei no Uon, porque eu não resisto. Uon! 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 Começamos bem hoje, né? E aí, Jotaro! Tudo bom? Tudo uon! Tudo uon! Ai! Uuuuh! Olha só que safadeza, eu não tinha visto esse bagunho. Eita! Eita! Ó, valeu, Bruno! Obrigado pelo zubizito! Lembrando que zubizito ganha o dobro de Okanes pra gastar na nossa loja. E, galera, vai ter uma novidade bem legal na loja desse mês, hein? Então, fiquem ligados aí. Vai ter outro jogo lançamento. E um monte de código de uma paradinha muito top. E eu acho que vocês vão curtir demais, hein? Vai ser top. Vai ser top. Valeu, Bruno! Cadê a chuva de amor aí, gente? Tá muito fraquinha essa chuvinha aí, velho. Não vou ter o Cane suficiente. Ih, rapaz. Mas pegou o Spotify lá, né? Finalmente, cartão de free-free. Ah, mas não precisa ter cartão de free-free, né, mano? Só você pegar da Play Store, mano. Dá pra comprar um monte de skin com 30 real da Play Store, não dá, não? Vai ter o PS5 na loja? Quem me dera, né, velho? Quem sabe um dia, né, não? Um! Boa noite, Zing! Só na sofrência? Cara, na sofrência não, porque... Nosso papel a gente já cumpriu, né, mano? Foi zerar o jogo. Então agora eu tô bem de boa. Tá fazendo coisa extra. Promoção no PC top? Não, isso aí não, né, mano? Pelo tudo que tem lá do PC top, não dá pra fazer promoção, né, gente? Convenhamos, né? E aí, Natsuki! Ai, vou cair no buraco. Se eu for direto, tão assim... Porra, astronautinha, velho. Astronautinha, gente. Vou pegar um astronautinha. Uou! Astronautinha, inha, inha. Bom, já posso ir direto, né, mano? Não sei se vai dar bom, não. Com esse lifezinho aqui, tá? Tá. 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 Ah, o joguinho não deu curinha, velho. Mó sacanagem, né? Os caras são muito safadinhos. Não deixa a gente acumular o bagulho. Odeio esse bioma, velho. Na moral. Não deixa a gente acumular o bagulho. 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 Tá infectado. Pera, onde que eu tenho que ir aqui? Não! Ai meu deus! Ai caralho, velho. Pra que lado aqui, mano? Viagem da porra. Nossa, dessa... Mano, pera aí, onde que eu tenho que ir aqui, velho? Aqui? Ah, aqui, aqui, aqui. Eu acho. Nem é, tá ligado. Não, pera. É sim. Espera. Embaixo. Eita! Pensei em pegar o baú, mas deixei quieto. Opa! Ô, valeu, Vitão! Obrigado pelo resub, mano. Uia! De grátis? Deja vu! Opa! Hoje é dia, hein? Hoje é dia, hein? Opa! Valeu, Vitíri! Obrigado aí pelo resub também, de dois meses. Eu vou levar isso aqui. Opa! Valeu, Vitíri! Será, gente? Não, né? Vou ficar com essa aqui mesmo. Mesmo 15, mano. Olha aí! Mati! Obrigado aí pelo primito! Tamo junto! Olha! Ativou o trenzinho, hein? Caraca! Hoje foi cedo, hein? Cadê a capa? Tá aí, já? Pra não passar vergonha. Ó! Olha o trem aí, gente! Cara, será que essa arma aqui dá bom no boss, gente? Tipo, taca no boss lá. Fica lá. Decomposição. Decomposição explosiva. Mas tem que ficar tacando nos lados. Um lugar lá. Talvez a gente meleca tudo ele. Tá ligado? Não é não? Não sei se pode ser uma boa, mas acho que vou ficar com isso aqui mesmo. Uhum! É que isso aqui, ó. Vai lá, ataca. Deixa queimando. Tá ligado? Mas acho que a gente ainda vai trocar, né? Acho que vamos trocar ainda antes de chegar no boss. Caralho, agora eu tô na dúvida, na verdade, mano. Ó, ataca aqui no boss. Pá! Aí fica lá... Pans... Hum... Não sei, mano. Tô achando que isso aqui pode ser fraquinho demais, velho. Será? Não sei, velho. Ó, tira esse aqui. Ah, esse aqui tem um enxame perseguidor, né, mano? Pelo menos. Eu acho que vou ficar com isso aqui, velho. Por causa da proficiência muito mais alta, tá? Esse aqui já tá, ó. Tá no esquema, né? Mas acho que a gente vai acabar trocando antes. Ih, caralho. Mas não é aqui, não. Vai pro boss? A corinha tá aí embaixo, né? Aqui eu acho que tem aquele bicho cabuloso. Eita! Ah! Acho que sim, né? Tá aí. Lembrando, galera, que o trenzinho aí, a cada nível, geral, ganha seisão de okanes, né? Então, pra poder gastar na lojinha. Ó, na alegria. Beleza! E é isso. Ah, quatrocentos, velho. Sério? Tch, porra, jogo. Tch, porra, jogo. Tch, porra. Tch, porra. Ai, cara. Mas também tem sempre os bônus aí, né, mano? Pra galera. Será que é pra cá o boss? É. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver. Vamos ver se vai dar do jeito que tá aqui, mano. Life não tá muito bom. A arma não é das melhores, mas... Vambora! Vambora, gente. Foda. Atravessi anos, luz de angústia. Você não é digno da minha resposta. Ah, parece que tá dando dano, gente. Revela aí os furuncos aí, velho. Eita, nós. Ai, caralho. Quanto? Por que tem vezes parece que solta um monte desse aí e vezes... Não, mano. Triste. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. É sério que pegou? Ai, cara. Ai, cara. Tem mais rápido. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Mesmo com essa arma lenta. Que tal, tipo... Não, não vai. Não vai. O que tem aqui? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ai, nem vi Mas não usei o life, velho What the fuck What the fuck, velho Eu tinha apertado pra usar o life, mano Ai, fui trollado, hein Caralho Beleza Vamos embora, vamos embora Não, ai, carai Olha lá Apertei uma vez pra usar, não usou, mano Cara, que porra é essa, velho Olha lá Ai Aê galera Easy demais Boa, lá veio o final Top, quer dizer, ainda não Easy Mas o jogo me trollou, velho Eu apertei uma vez pra curar e não curou Aí eu perdi o astronautinha à toa, velho Aí numa segunda vez, ali no médio Eu apertei uma vez e não curou de novo, velho Não entendi, velho Oxi Bom, nossa, tinha uma curinha aqui, velho Atrás de mim eu nem vi Bom, vamos lá, gente Fácil demais, 2x1 pra mim 2x1 pra mim Tá, outra vez a gente veio meio, né Vamos ver, né, o que que dá E nem, é, foi meio besta Mas vamos ver o finalzinho Pô, mas era pra demorar mais, mano Tamo no começo da live ainda, velho Eu nem programei nada pra jogar depois Não, mas acho que eu vou Não sei, vamos ver Speedrun, né Rapidinho, mano Acho que eu vou virar speedrun E a minha estreia vai ser nesse jogo Ó Tá, bora A gente Aquela cadeira de roda Tá, bora Eita porra É, é a mãe dela, será? 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 Eita Eita Além de derrubar a própria nave Ela provocou o próprio acidente também Mano, eu falei que era Era o astronauta, velho Ó Vamos ver, né Eita Ok, tô esperando mais Tô esperando mais Cadê? Tá, beleza, ok Ela é um ciclo maluco Quem que era a Thea, velho? Será que é a mãe dela, mano? Ela voltou pra provocar o próprio acidente E fica nessa, né? Mas e aí? Ok Tá faltando alguma coisa, não tá não? Pera aí, vamos ver Tem de nada, mano Ainda continuo sem entender, mano Deixa eu rolar o texto aqui Então, eu acredito que Aquela seja a mãe dela, mas Ainda falta Acho que aí tem que ouvir Tudo os áudios, ler tudo os bagulho Né, mano? Pera aí, tem mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa Antes pra gente ver? É, vai ficar nesse ciclo Pra sempre, né? O Dark, né? Mano, só sei que foi muita dor Pouco louco, hein? Acho que o final Mais verdadeiro ainda Vai vir depois, hein? Ó, pior que da outra vez A gente ficou mal Cota aqui vendo o bagulho Aí, ó Vamos ver Quer dizer, isso aqui Acho que é a ceninha clássica De iniciando o ciclo, né? É Tem alguma coisa na casa? Vamos ver se tem alguma coisa na casa Ou na nave também Mas acho que Pra entender o erê Tem que tá Moleque, né, gente? Mas pra entender aqui Legal A gente tem que Revisitar alguns áudios E... Né? Paranauê aí, mano Então, o ciclo foi quebrado? Não sei Não foi, né? Porque a gente voltou Ó Ai, ai Mas é lógico Que tem que voltar, né? Pra continuar Esse povo de barracão Aí já tá Faz mal cota Pra entender o final Tem que rever tudo Então É o que eu acho também, mano Porque muito áudio A gente não Não deu muita bola Porque era Palavras Soltas ao vento, né? Ó Falei bonito agora, né? Porque a gente não entende A porra nenhuma, né? O que ela tá falando Acho que Depois de pegar Todo o contexto E tudo mais Aí Acho que muito áudio Que a gente Não entendeu Deve fazer sentido, né? Filho da puta Eu vou lá na casa Rapidão Mesmo achando Que não tem nada Porque Isso aqui é grátis? Tá bom Peraí Peraí Pra onde que eu vou? A esquerda Mano, vou tentar Ah, deu Não Ui, caralho Eu soltei, velho Por quê? Oh, meu pai Um pede Um 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 Eu vou tentar Vamos lá, vambora, vambora. Pior que a galera tá falando, ah, quero ver passar esse jogo sem tomar dama. Pior que eu acho que não é difícil não, cara. Ah, a casa virou esse treco aí, né? Nem tem casa mais mesmo. Ai, ai. E aí tem lá os bichos lá, que ainda não entendi aquilo lá também. Mas beleza, mano. É, não entendi muita coisa não. Teria que realmente ouvir de novo, né, os áudios aí. Agora sim, galera. Agora vocês podem teorizar o máximo que vocês puderem aí. Né, e é isso aí, mano. Entendeu? Entenderam, né? Cadê? Onde que é? Tipo, tem aqui os xeno arquivos. E faltou dois ali, mano. Como assim, cara? É, tá faltando, cara. Tem que achar depois. Tem que traduzir nas parábias pra gente saber mais dessa civilização aqui, né? Faltou algumas traduções. E áudio. Faltou um. Dois. Faltaram dois. E tem áudio pra caralho. Três, quatro. É, então. Então, acho que aí tem que, né? Repassar isso aqui tudo. E o bagulho, como que vê... Pegado o troféu mesmo aqui, galera? Pera aí. No, no... S5 eu acho mó confuso, velho. Que eu não lembro onde que é. Cadê? Deixa eu ver. Ô, logo, logo, hein, galera. Vai ter o village aí pra nós jogar, hein. Onde que eu vi a troféuzinho? Era aqui, aqui. Vamos lá. Nossa, eu fiz 22% só. Ai, meu Deus do céu. Ixi, tudo oculto. Não, eu tenho que pegar os outros áudios lá, velho. Né? Pra gente poder catar tudo aí, velho. Deixa eu ver aqui. Troféu oculto. Termino todas as sequências da casa. Caralho, teve hora, então, que eu tinha que ter voltado na casa. Só que, mano, era muito bom, né? Ficar passando de primeiras coisas. Ó. Não vimos todas as cenas da casa, então. Triste. Tenha cinco parasitas simultaneamente. Caralho. Termine. Atinge a integridade máxima. Caralho, eu nunca tive o life máximo. Máximo. Que triste. Ah, modo diário, pá. Atinge o nível 30 em proficiência de arma. Deve ser o máximo, então, né? Vamos ver. Termine o terceiro ano. Ué. Ah, verdade, né? E no passado, né? Ué, como assim terceiro ato, mano? Como assim terceiro ato, gente? Ah, termine o primeiro... Pera aí, mano. Tem alguma coisa errada. Ah, tudo o que, velho? Será que é da simulação lá? Ih, bugou. Ah, acho que eu vi o Cross falando alguma coisa do... No... Marcando a PSN lá. Pelo menos que bugou o troféu dele, mano. Bugou aqui também. Por isso que eu achei estranho. 22% só, velho. Olha lá, ó. Bugou, velho. Bugou também. Que merda. Por isso que... Ah, nossa. Ah, um monte aqui, né? Um monte aqui a gente pegou, mano. Com certeza, até. Não, gente. Esse bagulho de ato é do jogo normal mesmo, cara. É que bugou, velho. Tá ali, derrote o Imperião, o Nemesis. A gente deu o total, né? Caralho, nunca vi troféu bugar, velho? Assim? Como é que eu nunca liguei também, né? Então... Ah, é. A mãe dela tentou ser um astronauta, mas foi agitada pela Astra. Isso fez ela ficar muito mal e começou a tratar mal a filha dela, Selene. Ela, assim, começou a ficar com medo da mãe dela... Da mãe dela querer fugir. O quê? Não, acho que eu peguei no meio aí e não entendi nada. Ah, bugou. Bugou legal, gente. Mas isso aí, esse foi o finalzinho então, gente. Mas cadê? Qual que é o bagulho aí? Qual que é a história? Mas a Selene foi, de fato, pro espaço, né, mano? Não foi tudo um delírio, não, né? Ó. E aí ela virou astronauta ou só quis deixar a mãe nesse ciclo pra ela ficar pra sempre com a mamãe? Nossa, equipamento faltou bastante, né? Bom, é isso aí, gente. É, acho que esse jogo... Acho que a gente nem jogou esse jogo, mano. Foi tudo uma malu... Maluquice, né, não? Faz o seguinte, ó. O Mac falou, vai mandar a compilação lá. Eu posto na descrição do vídeo, então, no YouTube. Não é, não? Cadê? Ou, deixa eu ver. Vou mandar rápido aqui, posso até ler, se não for muita coisa.